E aí, rapaziada, Coelho aqui, sejam bem-vindos a mais um cinema dos memes no frio e eu tô aqui com a Fimozinha. E aí, rapaziada, quem tá com frio aí? Aqui tá o caralho, hein? E também o dono da Fimozinha. Oi, sou eu, dono da Fimozinha. Rapaziada, um abraço aí pro pessoal do Boku no Hero, tá ligado? Só os Dark Devil, Deku, tá ligado? Não dá vergonha, gente, não dá. Bom, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um cinema dos memes e hoje a gente vai fazer o quê? O que vocês acham? Vamos ver, ó, vamos ver, vazou o Manny. Vazou o Manny, já deixa claro aí. E aí, Manny? E aí, você quer se defender aí desse vazamento? OnlyFans vem, como que é? Mano, assim, a minha bunda é igualzinha desse bicho, parça. É o Kirby, né? Não, o Kirby é o editor, cara. É o Kirby, é. Só dormir na casa do amigo. Uma vez o Manny dormiu no banheiro. Aliás, eu vi, né? Não, eu, eu dormi. Foi o Manny com medo de ser zoado, rapaziada. Eu dormi no banheiro, sentadão, assim. Mano, rapaziada, eu entrava na noia, assim, mano. Ah, tadinho, cara. Coelho morrendo de vontade de comer a carne, ninguém deu pra ele, mano. Rapaziada, pra você falar que eu nunca te ajudei, hein? Uma superfície plana, vou pegar a garrafinha e com o bico da garrafa, vocês vão encostar aqui e ficar a mão, ó. Tá vendo a mão? Vocês vão levantar a mão pra cima pra água cair. Não, mano, para, você acha que, ó, pelo amor de Deus, Vi. Caramba, não entendi nada de física. Tem pessoa que tá preparada, pra parar de colocar a água, elas fazem assim, ó. Ai, meu Deus, como é que eu paro? Faz assim, ó. Aí cai tudo, tá vendo? Muito ruim, mano, essas pessoas, não é assim. É o Manny botando água no copo. Porque eu... Sei lá, eu só quis te agredir. Mas vocês já fizeram, tipo, não é pra entrar no navio. Ah, mano. Vocês já colocaram água no copo? Mano, é muito brabo. Erva de gato, mano. Eles ficam, olha o outro. Nossa, mas o gato já só dorme, ainda coloca essas porra pra ele, mano. Mano, olha, repara, se liga. Mano, ele tá em Snoop Dogg Island, sei lá, mano. Isso aí, ó, mais um aí, ó. Mais um vídeo meu vazado na internet. Galera, estou aqui pra fazer um vídeo pra falar pra menina de São Paulo. Vou chamar Bruno Oliveira. Pra falar pra ela que eu não sou fake. Meu pé, que é igual, viado. Não tem o que fazer, né? Mesma coisa, viado. Bruno, aí, ó. Você tá vendo, né? Ó, eu sou flash e não sou fake, tá bom? Aí, Bruna! Não, é, é, é eu. É eu, pô, lógico. Agora você não fica mais pensando com o seu fake, beleza? Olha isso, mano. Muito eu, velho. Olha, que saudade de ir num evento de anime, hein, mano? Nem me fala, tipo, anime friends forever. Mano, achei que você tava com saudade da pica. Mano, tenta tankar agora. Oh, yeah. Caralho, que Charizard bolado, mano. Eu não sei o que fizeram com o Charizard, mano. Ele tá estranho. Charizard usou muita erva de gato, viado. Nossa Senhora, tchau. Ah, esses são os bravos. Vocês sabem que eu gosto. É o terror esse aí, mano. Será que ele postou algum hoje, assim? Vamos ver, vamos ver lá. O terror me lembra esse maluco e o Etevaldo, mano. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó, 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 ó. Mori, mori, mori. É muito ele, caralho. Eu tenho que saudade. Oh, shit. Adolescente, bebo de tudo. Saio com várias vira-noite no rolê. Sou muito adulto, adulto. Caminhão do lixo passou. Eu não coloquei o lixo pra fora. Mano, é muito triste isso. Nem é você que coloca aí, man. Nem é você. É o teu pai que coloca o lixo pra fora. Mas é você que coloca aí. Teu pai coloca. Vamos falar a verdade aqui, man. Meu pai coloca muitas vezes, rapaziada, mas eu também coloco. Meni gasta o auxílio emergencial da mãe pra comprar bagulho em jogo, mano. Ô, isso daqui é o Kerby entrando no Discord, já viram? O Kerby vira uma gostosa, mano. Inclusive, rapaziada, se vocês quiserem adicionar o Kerby, eu não sei se vocês estão ligados, mas aqui, ó, não, tem o perfilzinho do Kerby aqui, ó, Júlia Rodrigues. Meu Deus, mano. Pode adicionar lá a verdadeira, a braba. Ô, mas essa... Essa aí tá feia, viu, mano? Não sei quem é o louco de pegar ela, não, mano. Apaziada, tá olhando uma parada na internet chamada Marmita Gate, que basicamente uma galera começou a juntar dinheiro lá, falando que ajuda a pobre, não ajudou o pobre, aí a mina tá tentando mostrar que tentou ajudar o pobre. Mas, fi, tá mó grandona, não cabe a nós, vamos ver os memes. Aí a mina fez live, né, pra falar, olha, a gente ajuda os pobres. Aí, boa noite, Duda. Pô, já começou morador de rua com o celular, comentando, tá ligado? É, mano, com internet ainda. Cita três nomes de mendigo. Pô, eu amo a internet. Rapaziada, eu acabei de votar, mas eu cheguei aqui em casa e vi a quantidade de memes que tinha, eu pensei, pô, vou gravar um trechinho. E lembra que o voto é secreto, tá, meu amor? Pra você que quer chavecar, tem a tática nova aqui. Você também votou no Bolsonaro, vida? Finalmente encontrei alguém são, tiramos os ladrões do governo, mantivemos os princípios e valores de uma sociedade correta, ou caso seja Lula, ó. Você gosta do Lula, amor? Ah, eu também. O MTST realmente tem que pegar as terras que são deles. Então fica a dica aí, o dia de usar isso é hoje e vamos lá. Não sei se você viu isso daqui, mas tinha esse personagem desbloqueável lá na urna. E esse daqui também, que você já deve ter visto aqui no cinema várias vezes. E, mano, quando eu tava mexendo no celular, o Misha, tá ligado, que fez o Castiel? Ele queria fazer um vídeo falando mal do Bolsonaro. Só que ele deve ter usado o tradutor e o que que saiu? Bolsonaro é foda. Voto. Só que aqui dá pra ver, ele apagou o tweet, tá ligado aí? O que que minha tradução quis dizer? Eu tentei falar que ele é zoado aí, tipo, o fã-clube tá até explicando aqui. Outra pessoa aí que marcou a eleição também. Tô, guru, tô indo votar sem camiseta. Liberdade de expressão. Acabei de ser expulso da escola, não deixaram eu votar sem camisa. A internet provou que é a internet mais uma vez. Uma campanha fortíssima aí do Lula é o... As gostosas que votaram no Lula. É o seguinte, teve uma thread. Realmente, a galera subiu isso durante um tempo no Twitter e você vai descendo, mano. Sério. Desculpa, YouTube. Mas o que eu ri mesmo são os comentários, tá ligado? Dois votos e acaba a eleição. Duas tecladas e a urna é finita. Inclusive, segredinho gigatônico pra vocês. Como instalar e rodar CS 1.6 na urna eletrônica. Muito fácil. Essa atualização aqui também é fortíssima da urna. Como assistir aos jogos do Vasco na urna. Enfim, rapaziada, eu precisava trazer isso daqui pra vocês. E agora, bora continuar com o vídeo. Quando o professor me faz uma pergunta... Hã? Você que vai responder, ó. Aí, Boku no Hiro. Vai, é proibir esse daqui. Que porra é essa, viado? Boku no Hiro. Mano, só melhora, velho. O Brabo, o Brabo, o Brawl Stars, porra. Ó a Kinechan, mano. Todo só a Kinechan, mano. Ó lá, quase não reconheci o coelho de óculos e peruca. É eu também, Manny? Não, mano. Esse daí é ela, mano. Esse daí é a Bru? Pode ser a Bru? Gostei só porque é de anime. Ah, mano, ele existe. Velho, de verdade. Nossa! É o áudio. Nossa, se eu vencer ele na rua, ia dar um burro só pra ouvir, velho. Sou seu fã, boom! Esse daqui a Bru já usou de capa? Eu não lembro. Nossa, não, mas lê aí, cara. Ele me dê dois bons motivos para não terminarmos. Ela, a Bru, me ganha sim, mano. Ah, tá te tirando a sua. Vocês já manjaram o seio da Bru? Ela fala assim, olha aqui o que eu não tenho. Ô, Bru, eu acho que os caras já manjaram o seu seio aqui. Ela fazendo vaquia de silicone, o cara me manda uma dessa, parça. É que eu falei que você me ganha sim, tá ligado? Falei, pô, isso daqui é exatamente o que falou comigo com a Bru. Aí eles estão rindo. Não lembra disso quando a contação não. É que é pequenininho, mas tu gosta, né? Loving you. É que nem o coelho é pequeno também. Aí eu perdi o personagem. Esse daí é o vídeo favorito do Vi aí, ó. Compadre, eu nunca tive tanto medo que nem eu tive hoje. Passou um filho da p*** de um gavião. Ele me pegou assim, pelo cabelo, assim, me levantou. O marco, o padre, ele me levantou, mas sumiu só que dia está acima. Subiu aqui dia está acima, mais ou menos. Ele viajou umas sete horas comigo só subindo, só subindo, só subindo. Quando eu não tava vendo mais a terra. Ô, pior que tem gente que é mentirosa assim mesmo, mano. E ela fala com o maior ímpeto, tá ligado? É um maluco falando isso e o outro. Ô, meu tio, morreu disso, é verdade, mano. Quando eu me soltou, aí eu desabei de lá pra cá. Não tava vendo nenhum mundo mais, nem a terra. Quando eu cheguei pra cá, que passei as nuvens. De lá pra cá, voltando, compadre. Mas, compadre, a minha valência, sabe o que foi? Foi o Urubu. Eu me montei em cima do Urubu, aí foi o que eu mandei quando eu cheguei aqui embaixo na terra. O cara é o treinador pokémon, viado. Ele surfou em cima do Urubu, mano. Nossa, esses AD de jogo de celular, mano. Ah, mano. Ela salvou ele, persa. Olha o que meu pai me deu de presente. O que é isso, Manny? Descintivo. Agora o Manny pode prender você. Você foi avisado. Ele falou, viu os vídeos, filho? Tó. Ninguém. Ah, meu priminho na festa de família, passando com um tablet maior que ele, com um volume mais alto que o True Electric. Nossa senhora. Hoje em dia tá assim, né, mano? Ah, ele não vai fazer isso. Ah, olha aí o Toguro, parça. Faltou a musiquinha do Toguro. E ele vai no lugar. Olha! Isso, amor. Gato não faz isso. Gato fica usando droga. Caralho, vai ter comida pra porra, seja até. Aí, isso daí eu trouxe pra vocês que gostam de cá, ó. Quando eu resolvo ligar o ar-condicionado do meu ponto zero. Você tem que escolher, mano. Ou você chegar no seu destino como você quer, ou você liga o ar-condicionado, mano. Carro um ponto zero é muito merda, mano. É que se você deixar o vidro aberto numa estrada, você não dá mais devagar, parça. Ó, pássaros não são real. Eles fazem sabe pra quê? Tá esperando pica. Eu ia falar minhoca, mas tudo bem. Cada um com o seu tamanho, mano. Ó, a Jabulani vindo. Ah, essa ideia é a Jabulani. Mas não tem nada. Tem, ó lá, ó. Mano, moleque, parecia o Kaique mais novo do zóio, mano. Olha a cara desse moleque, mano. Caralho, que saudade de brincar na rua assim, mano. Pô, que merda aí, ficar adulto. Que trem de filha da menina, mano. Aluno quieto, põe a mão na mochila depois de ser zoado. Brincadeira tem hora! Brincadeira tem hora! Não entendi, man. Não entendi. Não entendeu de verdade? Entendi, pô. Ah, tá. Jabulani, Jabulani. Uma folha com ela, uma folha amarela. Ai, Bila. Babadi, babadi, babadi. Eu gosto da era música, mano. Babadi, babadi. Gente, olha o quê? E se liga, mano. Olá. Olá? Você fala inglês. Ó, tipo, o cara, ele é fotógrafo. Ele encontra a galera na rua pra tirar foto delas, tá ligado? Cá, 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 cá. Eu sou fotógrafo. Ah, falou que achou ela bonitinha. Bora tirar uma fotinha? Caramba, ela é toda fofinha, mano. A mina fica toda... É, então. Cá, 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 cá. Uxi, mano. Ela tá chapada, mano. Nossa. Sim, é claro. Que foto relaxada, hein, mano? Ah, olha, olha. Toma, encarada do gato. E a internet, como vai? Todo mundo ficou, olha. Olha o tanto, mano. Eu pensei que era o gato mexendo no celular, mano. É que ele não consegue ver. Quando você tá fazendo cócega e sai a verdadeira risada dela. É muito rápido, eu não tenho razão. É muito rápido. Olha lá, ó, ó. Bem 10. Ele tá muito feliz. O que é isso, irmão? Muito bom isso aí, parça. Eu explicando pro meu amigo como a mulher dele tá com outro cara. E aqui, ó. Tchau, e aqui, ó. Tome aqui, ó. Tchau, e aqui, ó. Tome aqui, ó. Tome aqui, ó. E aqui, ó. Tadinho, mano. Tome aqui, ó. Tome aqui, ó. É tchau, é tchau, é tchau. Ah, o Manny se candidatou. Olha só, Manny. O pior que parece, hein, Manny. Olha pra cá, tira o boné. Deixa eu arrumar o cabelo aí. Ora isso, também a galera mandou aqui, ó. Estudante encontrado com camisa dos Correios. É que eu tô tentando atirar pra todo lado, né, rapaziada? Não foi só um não, tá? Tá porra! Não foi só um não que mandou, rapaziada. Mano, sou eu, tá bom. Fala aí, talvez eu não vi. Fala aí com ele. Não, não, não. Vi pouco, vi pouco. Se eu não olhasse, de relance, sim. O Yael, ele mandou. O Manny tá dando aula no Senai e eu posso provar. Quer dizer aí, Manny? Qual que foi essa daqui? Oxi, eu não tenho nada a ver com essa mina aí, mano. Vai mandando distintivinho. Que que é isso, Manny? Eu não sei de nada. Eu nem sei fazer isso aí, porra. Cadê o distintivo? Mostra o distintivo aí. Olha lá, ó, que bonitão. E eu queria agradecer aqui, mano, o Gleison Angelo, que ele mandou aqui o printzão apoiando nós. Muito obrigado, Gleison. Valeu, Gleison. Tamo junto, um beijão. Vocês querem se despedir aí? Tome duas doses de Gleison de 12h em 12h. Ai, te fudeu. Ó, Gleison, todo respeito. Tamo junto, meu amor. Qualquer coisa tem o genérico também, o Angelo. Não coloca essa parte. Ei, Gleison, tamo junto, parceiro. Caralho, cheio de censura. Entrou tudo. É assim que eles são na vida real. Toca aí, um beijo e fui. Beijão, Gleison. É nóis, mano. Vou te tomar daqui a pouco. É nóis. Tchau.